Após dois meses no patamar vermelho, a bandeira tarifária da conta de energia elétrica vai ser reduzida agora em novembro. Vamos conversar ao vivo então com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem os detalhes. Muito bom dia, Bia, explica pra gente então a redução, vai ser já agora no início do mês? Bom dia, Giovana, bom dia pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, Giovana, já a partir do mês de novembro, os consumidores vão pagar aí a conta de luz de acordo com a bandeira amarela, após dois meses na bandeira vermelha. No mês de outubro, inclusive, a bandeira estava, era a bandeira amarela no patamar 2, que é a mais cara de todas. Bandeira que não era acionada aí desde agosto de 2021. Agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, reduziu a bandeira tarifária e, com isso, o consumidor deve pagar menos na conta de luz já a partir do próximo mês. Segundo a ANEEL, um dos fatores aí que determinaram a redução da bandeira para amarela foi a melhoria nas condições de geração de energia no país. No entanto, de acordo com a Agência Reguladora, a previsão de chuvas ainda abaixo da média faz com que a bandeira tarifária tenha que ser ainda acionada. Então, portanto, a bandeira foi reduzida da vermelha para amarela, mas a ANEEL ainda acionou a bandeira amarela a partir do mês de novembro. E, de acordo com a Agência Reguladora, isso se justifica por conta para cobrir os custos da geração de energia termoelétrica para atender às necessidades dos consumidores, já que a previsão de chuvas e também de vazões nas regiões de hidrelétricas continua abaixo da média. Mas, para o consumidor, a partir do próximo mês de novembro, a conta de luz deve sim vir mais barata com a redução da bandeira tarifária. Giovana, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações. Então, a notícia é boa, mas a gente não pode descuidar. Tem que economizar também fazendo a nossa parte, porque a gente tem ainda chuva abaixo do esperado. Obrigada. Obrigada.